A Organização Core Group Transparência pede ao Presidente da República que vete o orçamento ratificativo no valor mais de 1 milhões de dólares americanos. A porta-voz da Organização Core Group Transparência, Jacinta Ana Paula, considerou que a proposta do orçamento ratificativo aprovada esta quinta-feira no Parlamento Nacional não incluiu os interesses dos portadores de deficiência. Jacinta Ana Paula afirmou que o governo deveria financiar a construção de residência aos portadores de deficiência e atribuí-los subsídios. De acordo com Jacinta Paula, a dotação não vai ajudar a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, combatendo ainda a extrema pobreza no país. Pede por isso ao Presidente da República que vete a proposta do orçamento ratificativo, dado que este não vai beneficiar os cidadãos, em particular os portadores de deficiência. A Organização Core Group Transparência disse que a política do governo é oposta à disposição, no artigo 21 da Constituição da RdT ali, sobre o direito dos portadores de deficiência para ter acesso à educação, saúde, entre outros serviços públicos. Jacinta Ana revelou que muitos destes continuam a sofrer violências físicas, verbais e discriminações, o que necessita a intervenção das autoridades. Arcele Reigo e Amaro Ornai na reportagem.